Isso é um absurdo, um assíntio, um escárdio, porque na contramão da realidade das aspirações do povo brasileiro. Nós deveríamos estar votando aqui o fim do foro privilegiado em regime de urgência, isto sim. Seria fazer a leitura correta do que deseja o povo do país. Agora, blindar lideranças políticas no momento em que a Operação Lava Jato trabalha para fazer uma limpeza na política do país é realmente uma ofensa à inteligência nacional.